Mas vamos lá, Bruno, a gente comentou aqui que você é filho de militar, o seu pai é militar de carreira do exército, e daí que veio a influência de você ser militar ou não? Como que nasceu em você a vontade de querer ser militar? Pô, se eu falar que meu pai não me influenciou, eu estaria mentindo, né? E vai levar uma surra depois, né? É, verdade, né? É que, pô, não sei, acho que meu pai me apresentou esse mundo militar e eu gostei muito. Meu pai nunca falou assim, tu vai ser militar ou puxou muito pra esse lado. Eu simplesmente vi aquilo e fiquei apaixonado pelo meio, como as aventuras, o espírito, a vibração principalmente, a questão da honestidade, da camaradagem, dos valores mesmo do meio militar, tudo isso adorei. Eu já fui aluno do Colégio Militar, do Colégio Militar de Rio de Janeiro, CMRJ, e eu nunca faltei uma marcha. Eu sempre gostei de cantar o hino, fazer as canções, toda essa mística militar. E foi isso que me motivou bastante. Quando eu vi aquele vídeo que eu tinha falado anteriormente, essa paixão meio que reacendeu em mim, e foi o momento que eu comecei a papirar mesmo. Que legal, cara. Olha, eu não sei se você acredita em Deus, né, Bruno, mas eu acredito muito que tem algumas coisas, alguns momentos, assim, que são, alguns chamam de ponto de inflexão, né, por exemplo, eu fui apresentado à carreira militar por um panfleto, cara. Eu não sabia a diferença da PM e do Exército, eu não sabia a diferença de um soldado pra um general. E aí eu vi um panfleto no chão, eu tava na faculdade, e daí nasceu a vontade de fazer o concurso da SpaceX. Então, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né, quem acredita fala que isso é Deus, e eu acredito muito, que servem pra gente, né, servem pra gente utilizar ao nosso favor. Mas da mesma forma você podia ter visto esse vídeo e falado assim, ah, depois eu faço alguma coisa, ou ah, vou continuar sonhando, mas não vou fazer nada. Que aí não ia adiantar de nada. Então, tem muito disso aí. Lando na parede. É, o Sérgio tá falando que você tem que tomar sol, não se preocupa, Sérgio, que na SpaceX o Bruno... É, o que menos vai faltar. É, o que menos vai faltar. Mesma cor da parede, mesma cor da camisa, tô camuflado aqui já. Vitamina D vai fixar muito forte lá na SpaceX na mão. É foda ser descendente polonês branquelo pra caralho, não adianta pegar sol, não. Aliás, foi bem engraçado, né, porque eu tinha visto o nome do Bruno lá na lista, o seu nome, Bruno Baremaker, né, e eu vi na lista da SpaceX, e quando eu vi na ESA, tipo assim, eu nem precisei pesquisar nos nossos alunos. Eu vi e falei, peraí, esse cara é nosso aluno, porque eu nunca tinha visto, né, o seu sobrenome. É, o sobrenome Baremaker, aqui no Brasil vai ser difícil encontrar alguém, né, aí... O nome de guerra do seu pai é Baremaker? Não, esse aqui é o nome da minha mãe, o nome de guerra do meu pai é Moraes. Aí eu tava pensando se eu dou continuidade, nome Moraes ou se eu boto Baremaker, porque é algo mais, tipo assim, fácil de distinguir, porque Moraes pode ser vários, né, Moraes tem bastante. É, Baremaker, você vai iniciar a dinastia dos Baremakers aí, né. Primeiro, né. É, o primeiro, né, seu pai vai ficar bolado, ainda mais, não, não vamos falar de arma quatro serviços não, porque seu pai pode estar assistindo, né, aí... E tá, com certeza. Pô, então, ainda é muito cedo, né, ainda é muito cedo, o Bruno vai escolher ainda, sem pressão, né, mas... Sem pressão. É isso aí. Já falou pro seu pai com arma que você vai, não? Pô, eu falei que eu tô criando infantaria, ele falou, aí, você vai mudar de ideia ainda, quando tu dá uma olhada pra lá nos cursos, tem engenharia, comunicação, artilharia... Porque o pai do Bruno, ele é de artilharia, né, ele é coronel de artilharia, né, show de bola, né. Então, pô, influência, né, do seu pai, mas também teve aí a sua vida... Durante a sua infância e juventude, você ia muito em quartel, tal, com seu pai ou não? Você não tinha muito contato? Sim, sim. Sempre tem aquelas reuniões, questão da formatura, e eu ia junto com o meu pai, né, tinha que vir a família toda reunida, e aí eu via os amigos do meu pai, a relação entre eles, as questões militares, mesmo a marcha, a Ordem Unida, eu achava tudo aquilo incrível. Eu sempre gostei muito da farda, do pessoal prestando continência à bandeira, e desde pequenininho eu já gostava dessa vida, e falei pro meu pai, pô, eu queria ser... No começo eu falei que queria ser marinheiro, né, mas aí depois eu fui mudando minha ideia, depois que eu fui vendo como é que funciona, eu gostei mais do exército. E também o concurso da Marinha é um absurdo de difícil, na minha opinião.